É, oi, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a quem chegou agora na galeria, bom dia ao meu sobrinho Romulo aí que sempre está me auxiliando, né, nessa minha caminhada. É, hoje eu gostaria de reconhecer, eu gostaria de começar aqui reconhecendo o trabalho da prefeita Fernanda Sem, é, pela camada asfáldica que foi colocado ali na rua dos Catraeiros, ali no bairro Leonardo Barbosa, né, tendo em vista essa rua estava desde 2015 quando caiu ali, a gente sabe que na lagação ali caiu e a prefeita Fernanda teve o discernimento de saber que estava na hora de colocar uma camada asfáldica ali, uma melhoria naquela rua, e ontem, no final da tarde, tive a grata satisfação de estar acompanhando os trabalhos ali realizados pela nossa prefeita, pela equipe da Secretaria de Obras e muito feliz por ter feito essa indicação à nossa prefeita e de ser atendida. também, é, gostaria de, de reconhecer todos os trabalhos aqui que o Executivo tem feito, é, na sessão passada, dois vereadores aqui colocaram que estavam assinando o cheque em branco, e realmente, vereador Leomar, o senhor foi um deles, e nós estamos assinando o cheque em branco sim, sabe por quê? porque aqueles 681 mil reais que nós aprovamos aqui nesta casa, até hoje a prefeitura não recebeu um real, e tudo que está sendo feito, as indicações, as reivindicações que você faz aqui, as proposições, são com recurso próprio, tá bom? então, é como eu disse agora, vamos procurar um pouco de conhecimento, saber se o recurso foi alocado, pra gente estar falando, né, eu sei que muita coisa tem por se fazer, mas muita coisa foi feita, e a gente tem que reconhecer isso, né, o único dinheiro que foi alocado foi em torno de 200 mil, que foi uma parte do recurso da Dengue, mais nada, é, eu procurei isso, saber onde, a gente conhece com o veneno da Bahia, ela sabe disso, a gente é um sabedor disso, então, não foi alocado nenhum recurso, e todos os recursos que, tudo que está sendo feito, na 12 de outubro, tapa-buraco, que o senhor pediu aqui, cobrou, né, na Tereza Pimentel, o senhor também, né, tá recebendo benfeitoria ali, iluminação na ponte, tudo isso é com recurso próprio, melhoria do ramal do 17, que sai lá do 17, entrando no 26, entrando nos braços para a beira do Rio e tudo, isso tudo é com recurso próprio, porque aqueles 681 mil que a gente aprovou aqui, até hoje não apareceu nenhum real, não, então, a gente tem que saber reconhecer também, quando, quando as pessoas fazem esforço para estar executando os trabalhos, né, a ponte do Belo, no 29, a ponte do 13, Bueiros na Alegria do Carro, melhoria ali, tudo foi com recurso próprio, lá no 52, no Brás, né, isso foi com recurso próprio, então, adquiriu baixa estaca, isso tudo com recurso próprio, queria eu que o governo tivesse liberado todo esse recurso já, para que tivesse todo o vapor, o verão já está aí, nós estamos no meio do verão já, daqui, o nosso verão é muito curto, né, esse nosso inverno amazônico aqui dura oito meses, sete, oito meses, então, a prefeita também queria, o José Alvani aqui, que é o secretário de Ramaz, está aqui, visitando, querendo melhoria para a nossa população, mas, infelizmente, infelizmente, não depende só da prefeita não, e nem só do José Alvani, depende de recurso, e esse recurso até hoje nada, então, é muito fácil a gente falar, é muito fácil, itinerante no 52, com remédio, com tudo que teve lá agora, no sábado, né, é bom o senhor acompanhar também essas atividades, e elas estão aí nas redes sociais, né, pode acompanhar, que é para saber o que está sendo feito, é muito fácil, quando a gente vem aqui, falar mal, criticar, criticar, eu já falei para o senhor uma vez, vou falar de novo, todas as administrações têm falhas, e vai ter, e vai continuar tendo, ninguém vai fazer tudo, ninguém, o Bolsonaro era o salvador da pata, até hoje não fez nada, aí o que ele fez foi matar mais de meio milhão de brasileiros, e eu não vi até hoje o senhor falar nisso, não, e nem vi também o senhor falar daqueles ônibus que ficam ali, em frente, a PM, aqueles estão a mecer, aqueles que sim estão a mecer, há mais de ano lá, eu nunca vi o senhor tocar nesse assunto, não, por que o senhor não toca? Agora, eu tenho certeza, daqui para a frente, o senhor vai tocar, sabe por quê? Porque o senhor, o senhor senador, vai se candidatar a governo, e aí o senhor vai ser oposição, mas até então, o senhor não cobrou nada, cobre do governo municipal, cobre do governo federal, cobre do governo do estado também, vamos ser coerentes, vamos cobrar de quem? Todo mundo, ou então não cobre de ninguém, vamos parar de perseguição, é perseguição, cunho político, então, vamos reconhecer também, ou vai ter inauguração do CRAS, nunca ouvi o senhor falar, vai ter inauguração do CRAS, agora no dia 30, inauguração da praça ali, revitalização da praça do Gupole, com brinquedos, com carrossel, né, então, ordem de serviço na biblioteca que está acontecendo agora, quanto tempo nós não tínhamos a biblioteca aqui em Brasileira, eu lembro que quando eu era criança, e faz muito tempo já, que não tinha o que fazer, a gente ia para a biblioteca lá pesquisar, então, não venha me dizer que é obrigação não, Brasileira tem 111 anos, por que que os outros não fizeram isso, essa revitalização da praça com o brinquedo? Isso é compromisso com a população, isso sim é compromisso, sei que tem falhas, sei que vai ter falhas, mas vamos saber reconhecer também o que é feito? Hoje à tarde, vou convidar o senhor, vamos lá, três horas, para entrega de mais de 250 tiques, para as pessoas que precisam, o senhor não cobrou aqui, para que a prefeitura fizesse um cartão, hoje, lá, três horas, lá no Centro Cultural, vou ser entregue, junto com a CUFA, parceria, isso é parceria, é buscar alternativas, para que a gente possa estar ajudando a quem precisa, nós cobramos tantos aqui, então, vamos lá, hoje, prestigiar, três horas da tarde, não vou esperar o senhor lá. Outra coisa, a vereadora Neiva, ontem, eu vi num jornal aí, ela fez um vídeo, falando a respeito do Parque Centenário, que a obra estava parada, que a prefeitura não estava dando continuidade, o Parque Centenário não é obra da prefeitura não, vereadora Neiva, procure a empresa, que ganhou licitação, entre na justiça contra a empresa, para que ela dê continuidade, não é da prefeitura não, a obra, e nem a emenda, o recurso da emenda, Jéssica Salles, procure, procure a empresa, que lá está fazendo a obra, e peça esclarecimento à empresa, porque a empresa é que é responsável da obra, só porque o Parque é do município, ele é responsável, não, é a empresa, a senhora sabe disso, então, não venha colocar, colocar erro onde não tem, ali, o vereador Leão Mar sabe, a empresa é que está fazendo a obra, então nós vereadores aqui, possamos fazer aqui um, fazer uma comissão aqui, e procurar a empresa, para saber o que está acontecendo, se realmente está parado, pelo que eu estou sabendo, não está parado não, inclusive, inclusive convido vocês para ir lá agora, quer ir depois aqui, nós dois, depois da minha fala, vereador, porque, ali, foi licitado, vereadora Neiva, se é licitado, a empresa é que tem que fazer, ou a senhora quer que eu faça, ah, então, então vamos fazer uma empresa, aí eu vou fazer, porque, a obra é da prefeitura, não, a obra é da empresa, a senhora sabe muito bem disso, que inclusive, no seu vídeo, a senhora mostrou lá, a placa da empresa, e dos dois engenheiros responsáveis, né, então vamos, vamos ter um pouco de coerência, e o povo de brasileiro, não empenha pelo ouvido, por vídeozinho não, todo mundo vê, todo mundo, ninguém é burro não, entendeu, todo mundo sabe, que aquela obra ali, é de responsabilidade daquela empresa, e acabou-se, vamos cobrar a empresa, vamos entrar no Ministério Público, porque a empresa não concluiu a obra, no tempo hábil, não é isso, então bora para cima da empresa, eu vou com a senhora, então pronto, então não venha dizer, que a prefeitura abandonou a obra do parque, que não foi a prefeitura não, a senhora é muito sabedora disso, né, e, outra coisa, é, sábado eu vou convidar vocês todos, para ir lá no 17, para a vaquejada, vou convidar lá, é comemoração, é o aniversário da nossa cidade, vereador Arlete, né, acho que foi em 2015, tem uma lei, público-privado, que pode estar auxiliando, principalmente no aniversário da cidade, né, é ali, é um parque de vaquejada, que a prefeitura pediu, para estar em comemoração, aos 111 anos da nossa cidade, e consequentemente, tem que dar alguma contribuição, que foi aquelas máquinas, limpando ali o estacionamento, aquelas coisas, né, então, é, toda, 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 toda festa que vai ter no município, independente se for, se a senhora, alguém aqui já foi na Espoacre, já, né, quando for começar a Espoacre, quem é que organiza a Espoacre? É o governo do estado, é os empresários, que trazem os cantores, mas com parceria, tudo precisa de parceria, ninguém faz nada sozinho, não, né, então, vamos ter um pouco, assim, de discernimento, e saber que, não é porque, a prefeitura está favorecendo, só um não, lá é um parque, né, poderia ser um parque meu, poderia ser o do Aroldo, para estar fazendo essa melhoria lá. Senhor, me dá uma parte aí? Com certeza, vereadora. Olha, eu acredito sim, que seja uma parte, o que eu reclamei, foi que, para quando é, para beneficiar a prefeitura, para benefícios próprios, é rapidinho, e a gente passa aí cinco meses pedindo, e não é atendido, eu só reclamei, não porque tivesse feito lá, tudo bem, é aniversário da cidade, é todo o direito da prefeitura, é porque, o que é pedido aqui, não é atendido, com essa rapidez, né, foi por isso, não que, e eu estou até de olho, se vai ser cobrado ingresso, porque se for, eu vou estar reclamando também, se for só pago o meu, eu pago sim, deixa eu falar, eu entendo a senhora, é porque assim, vereadora, deixa eu lhe dizer, presidente, minha presidente, como, é uma coisa de emergência ali, não tem como esperar, eu sei que os ramais, bueiro, que quebram, ruas, também não, não pode esperar muito, mas a demanda é muito grande, né, a demanda é muito grande, foi uma tarde ali, limpando aquilo ali, só nada demais, mas, mas, eu compreendo, eu compreendo essa preocupação, e eu também faço indicação aqui, demora, tem umas que eu também não recebi resposta ainda, mas também tenho compreensão que, tem muita coisa por se fazer, né, mas, no mais, é isso, dizer que, dizer que, parabenizar aqui, o açúcar já falou que eu ia falar aqui, a respeito do, do, do crédito, né, habitacional, estive lá com o vereador Leoni, lá no 59, lá no ramal do Seu Maranhão, ramal bem longo, né, vereador Leoni, só quem sabe a necessidade daquele povo, é quem vai lá, é quem vai lá, é quem, saí cedo daqui, e cheguei pela noite, todo quebrado, mas, gostaria de parabenizar o senhor, estava lá na reunião, muito bonita, espero que a prefeita esteja lá no dia 27, para estar levando melhoria, para aquele ramal, porque, o senhor me concede uma parte? Com certeza. Na verdade, só para ficar bem lembrado, assim também, já que você fala de um lugar bem distante, bem difícil, mas a gente está mobilizando o pessoal, a comunidade lá do Iaco, que é para estar em uma reunião no dia 27 de julho, lá naquele mesmo local, porque há uma demanda ali de 145 quilômetros de ramal, haja vista que o ramal do 59, não se define no eixo do ramal, que é a faixa de 78 quilômetros, vai dar em torno ali, o 59 com os seus galhos, como a gente costuma dizer, vai dar em torno de uns 250 quilômetros de ramal, só naquele ramal do 59, então a gente vai estar mobilizando esse pessoal, vai estar levando lá o secretário de meio ambiente, com a prefeita, para justamente, junto com a comunidade, firmar esse compromisso, junto ao CMBio, a gente sabe que respeitosamente, as coisas têm seus limites, e a gente vai estar ali, querendo levar ali, um acesso melhor para aquela população, o trabalho do vereador é esse daí, é limpeza do ramal, e a abrição de mais ramal, incluindo todo, o total de 145 quilômetros de ramal, e agradecendo assim também, que teve lá a sua presença, e o Alvani, representando o executivo, muito obrigado. E, por isso que eu peço aqui, eu peço aqui, melhoria naquele ramal, do ramal do Marão, e gostaria que o senhor, vereador Leoni, assinasse junto comigo, essa indicação, né, que, como o vereador Açúcar falou, que é para a gente estar, tirando a borracha, porque ali, precisa, da manutenção do ramal, para que a gente possa estar, escoando aquela produção, que ali, é a borracha, e a castanha, né, que no dia 27, a prefeita possa ir lá, firmar a parceria, e, o mais rápido possível, entrar ali naquele ramal, e fazer, aquela limpeza. Né, outra coisa, é, eu vejo muito falar em ramal, do pega fogo, pega fogo, eu não sei onde fica não, mas ontem eu tive a curiosidade, de conversar com, secretário Lima, né, e dizer, secretário, o que que está acontecendo, que tanta gente, reivindica, o que que está acontecendo, o que que o senhor, posso fazer, o que que a prefeitura, pode fazer nesse ramal, e aí, ele me garantiu, ontem, eu vou lá nesse ramal, ver se tem fogo mesmo lá, para ver, que, na primeira quizena, de julho, ele disse que as máquinas, vão entrar lá, para fazer uma melhoria ali, eu vou cobrar ele, eu, eu, eu vou, eu falei, eu vou cobrar o senhor, na primeira quizena, no máximo na segunda, eu vou estar aqui de volta, pedindo, para o senhor, a, que as máquinas, estejam entrando lá, porque aqui, nessa, nessa sessão aqui, só fala em pega fogo aqui, faz, desde quando iniciou essa sessão, e, que eu estou, que eu estou ouvindo isso, no mais, é, é agradecer a Deus, meu tempo já, já se excedeu aqui, dizer que meu mandato está, à disposição da população, e, vou tocar no assunto aqui, minha presidente, só um minuto, um minutinho, é, um assunto aqui, que é esse que eu acho importante, vereador, né, o senhor tanto anda ali, no Leonardo Barbosa, mas nunca se atentou a isso, quanto aos catraeiros ali, da catraia, que vai ali para a Bolívia, desde quando começou a pandemia, que aquela, que aquelas famílias ali, a catraia fechou, e até hoje, não reabriu, né, eu gostaria aqui de, da senhora presidente, para a gente fazer um requerimento, junto a, a, a prefeita de Cobirra, ou a governadora, para que possa estar reabrindo, esse porto de catraia, porque ali no Samaúma, no Leonardo Barbosa, várias famílias, trabalham na Bolívia, sobrevivem, de um trabalho lá na Bolívia, vendendo pão, de pedreiro, carpinteiro, roçador, e eles tem que vir, lá do Leonardo Barbosa, até essa ponte aqui, a pé, né, porque não tem como eles passarem, e aqui, estive lá ontem, com o seu Saulo, que é o representante do bairro, né, e a gente vai procurar, é, como a gente faz para reabrir esse porto, dessa catraia, porque, além de as famílias estarem sem renda, as pessoas precisam trafegar ali, não sair do Leonardo Barbosa a pé, para vir aqui para a ponte de ospedeiro, para ir trabalhar, então, eu gostaria que a gente pudesse, encaminhar, um documento para a prefeita de Cobirra, ou para a governadora, ou para as duas, para que a gente possa estar reabrindo esse porto de Catraia, no mais, agradecer a Deus, e dizer que o nosso mandato está à disposição da população.